Vai escutar o aço voando, a cada ano gargalhada R10 cuspindo o fogo glock, cantando em rajada Porque chegou papo feio, é pra redobrar o plantão Monitor aponta, aponta sempre, batando a visão Na mereta palmiado, vai ficar de cara torta Se brecha fica sem cara dentro da cidade nova Avisa que lá na 12, o plantão foi reforçado Na mesinha muita infla, na R campo minado Na estradinha só os cria, 2-9 mantendo a paz Maraco, chatubipou, não sobe mais Na caixa, na favelinha, 4 pique na terrinha Na ata monitorado, sereno, na sintonia No cantão, na cascatinha, ferro velho principal Bota o pé lá no cruzeiro, pra escutar o arsenal Bota a cara, bota a cara, bota a cara Bota a cara, bota a cara, bota a cara do Deus Bota a cara pra tu ver, melhor nem contar com a sorte Os menor daqui da penha tão arrancando o bigode Bota a cara pra tu ver, melhor nem contar com a sorte Os menor daqui da penha tão arrancando o bigode Bota a cara pra tu ver, melhor nem contar com a sorte Os menor daqui da penha tão arrancando o bigode Quantos morrem? Quantos policiais já morreram? Quantas crianças já morreram? Morre todo mundo, não param de morrer É uma guerra completamente sem sentido Morreram os cinegrafistas Só se morre aqui, nada se resolve Essa política não devolve nada Eu não sei como é que isso muda Muita atividade aí com o Yohando YouTube Tá passando em viagem Muita atividade aí com o Yohando YouTube Muita atividade aí com o Yohando YouTube